Olá pessoal, estamos de volta com mais um probleminha de geometria plana, problema de geometria plana. Bom, o que ele nos diz? Ele fala o seguinte, dado o triângulo isósceles, ABC, AB igual a AC, então, dado o lado AB igual ao lado AC. Hã? AB igual a BC. Melhor ainda, se AB é igual a BC, é porque esse ângulo, esse ângulo A, triângulo isósceles, esse ângulo A é igual a esse ângulo C, e eu vou chamar esses ângulos de X. X aqui, X aqui. Hã? Seja P pertencente ao prolongamento de AB, quer dizer, prolonguei AB até esse ponto P, de tal maneira que BP, BP é igual a AC. Quer dizer, esse segmento aqui, BP, BP é igual a AC. Está fora de escala, mas esse segmento é igual a esse. Muito bem. Se BPC é igual a 30 graus, vou localizar isso. Se BPC é 30 graus, então, esse ângulo aqui vale 30 graus, determine a medida de BAC. Ou seja, determine X, né? determina em X, na verdade. É esse que ele quer. O ângulo X. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar uma perpendicular a esse lado aqui, ó. Chamar de BQ, tá? Uma perpendicular BQ e uma perpendicular BR. Tá? Muito bem. Bom, nós devemos notar o seguinte. Eu vou chamar esse segmento BP de 2A. Tá? Segmento 2A. Então, o cateto oposto ao ângulo de 30, nesse triângulo retângulo, ele vale metade da hipotenusa. Se isso é 2A, A, esse segmento vai ser A, metade da hipotenusa. Por outro lado, como esse triângulo aqui é um triângulo isóis, e esse segmento AC é igual a PB, ele vale 2A também. Isso aqui é altura bissetriz e mediana. Então, isso aqui vale A, né? Vale A, isso aqui vale A. Certo? Muito bem. Então, vamos notar o seguinte. Vamos notar o seguinte. Que esse ângulo, esse ângulo daqui, ele é um ângulo de 2X, né? Ele é um ângulo externo. Então, a soma dos internos não adjacente. Agora, vamos pensar no seguinte. Esse triângulo, B, A, Q, B, A, Q, B, A, Q, Certo? Ele é congruente ao triângulo BRC. Por que eles são congruentes? Porque eles têm os três lados com a mesma medida. Repara, AB é igual a BC. BC. Então, vamos chamar aqui de M. Aqui é M. Triângulo exóis. Esse pedaço vale A é um cateto. Esse pedaço vale A é um cateto. Então, RC eu vou chamar de Z e Z, né? O triângulo retângulo que tem uma hipotenusa e um cateto igual, eles são congruentes. Porque acabam os três lados sendo iguais. Lado A, lado A. Lado M, lado N. Lado Z, lado Z, lado Z. Portanto, repare, essa medida, né? Essa medida do ângulo formado por M e por Q é o ângulo X. Né? Então, M formado com A é o ângulo X. Então, esse ângulo aqui é X e esse ângulozinho é X. Porque o todo era 2X, ângulo externo. Mas como esse triângulo é congruente a esse, eles são iguaiszinhos. Então, se esse ângulo é X, esse é X. Logo, isso aqui é bissetriz também, né? Tá? Pronto. Morreu o problema. Por que que morreu o problema? Morreu o problema pelo seguinte. Se você pegar o triângulo BPR, triângulo BPR, triângulo retângulo, olha, quanto vale a soma dos ângulos agudos do triângulo retângulo? 90 graus. Então, X mais 30, igual a 90 graus. Logo, X vale 60 graus. Tá? Tá aí o que o problema pedia. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido direitinho o problema. Tenha ficado claro. E continua, né? Dando aquela força lá para o Intermate. Divulgando o nosso canal. Divulgando os nossos vídeos. Bom, um abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.